Música Senhoras e senhores, boa noite. Essa solenidade foi especialmente convocada para a outorga da medalha mérito esportivo, o Biratã Pereira Maciel, ao senhor Michiharu Sogabi, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade de São José dos Campos. Passamos a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos nesta noite e para presidi-la convidamos a sua excelência o vereador Shakespeare Carvalho. Em nome do senhor presidente, convidamos para tomar assento a mesa diretora, o excelentíssimo senhor vice-prefeito, doutor Itamar Cópio, hoje também representando o prefeito Carlinhos Almeida. Música O excelentíssimo senhor deputado estatual Hélio Nishimoto. O tenente-coronel da PM, Acácio Geraldo Englin César, comandante do primeiro BPMI, hoje também representando a comandante do CPI-1, Coronel PM Eliane Nicolucci. Música O comandante do 46º Batalhão da Polícia Militar, Major PM Luiz Félix de Souza Júnior. Música O professor Francisco de Carvalho Filho, vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô. Música O senhor Alessandro Panitz Puglia, presidente da Federação Paulista de Judô. Música Por fim, o vereador professor Calazans Camargo, autor da propositura que concede a honraria. Música Agradecemos a presença do doutor Leandro Gonçalves Ferreira, juiz federal de primeiro grau em São Paulo. José Luiz Nunes, secretário municipal de esportes. Luiz Carlos Lima, secretário municipal de educação. O capitão PM Maurício Matias Silva, oficial do planejamento e estatística do primeiro BPMI. O sargento Edimauro Ferreira Zago, chefe de instrução do tiro de guerra de São José dos Campos. Passo neste momento a palavra ao excelentíssimo senhor presidente Shakespeare Carvalho. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a presente solenidade. E convido agora o filho Alberto Coite Sogabe para acompanhar o professor Sogabe e sua esposa até a mesa, até o plenário. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta. Convidando a todos os presentes que se coloquem em pé para nós fazermos a execução do hino nacional. Música O filho de piranca as margens plácidas E o povo herói curado returante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que o seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada e clã da paz na missão Brasil com um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu que sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pávido, colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada e clã da paz na missão A imagem do Brasil, ó pátria amada e clã da paz na missão O que é o seu futuro? O que é o seu futuro? Em tarde, eternamente, hemisplêndito Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado a solta um novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos ricos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, tudo eu sei, mais valores Ó Pátria amada, toda a terra, os salve-se Brasil, que o homem eterno seja símbolo Olá, barulhos, tentas estrelado Perdi o vento e louro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se a justiça acaba forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá dorada Entre outras mil, é isso o Brasil Ó Pátria amada Dos filhos desse som É isso o Brasil Pátria amada, Brasil Mais uma vez agradecer a todos os presentes Saudar a presença aqui da vereadora Amélia Naome Vereadora Ângela Guadagni E assim representando os demais vereadores dessa casa O nosso secretário de esporte, José Luiz Também que se faz presente aqui O secretário de educação, nosso Lima Dalai Lima, também que se faz presente O grande secretário Enfim, a todas as autoridades Muito obrigado pela presença de vocês E parabenizar ao nobre vereador Professor Calazans Professor Calazans por essa homenagem E bela homenagem E mais que merecida Ao professor Sogabri Que é um exemplo de vida É um exemplo de conduto É um exemplo de caráter É um exemplo de ensinamentos e princípios Que tem passado para toda a sociedade Em São José dos Campos Eu como joseense Nascido e criado nessa cidade Tenho orgulho e o prazer De conviver De ter todo o respeito E saber de toda a história E a orientação Que o senhor tem passado Para toda essa garotada Que hoje já não são mais garotos O vereador Calazans já chegou Já quase nos seus 60 70, alguma coisa assim O Calazans comenta Que o professor Sogabri O mestre Sogabri Pegou as criancinhas já aqui Na faixa etária Ainda do tamanho ali Da menininha bonitinha Que está aqui na minha frente A neta dele ali Do tamanho da netinha Hoje já estão Já se tornaram mestres Já se tornaram desportistas Mas o mais importante Nessa atividade E até essa homenagem Merecida É saber que foi Um formador de homens E mulheres E pôde contribuir Com a formação Do caráter Do princípio Do amor ao próximo Do respeito ao próximo Isso é o mais importante Então parabéns Ao vereador Calazans Por essa homenagem E parabéns Professor Sogabri Por essa conduta de vida E principalmente Por nos inspirar Nos inspirar Nós ainda que O pessoal fala Que eu sou da garotada Ainda deputado Hélio Então a gente Que é da nova ainda Nova geração Nós temos que nos espelhar Temos que aprender muito E eu tenho certeza Que esse legado Vai ficar para as próximas gerações Porque os seus alunos Irão passar isso E eu tenho certeza Que São José dos Campos Hoje se sente Mais ainda orgulhoso De ter o professor Sogabri Como exemplo Para a nossa cidade Um exemplo Para a nossa geração Um exemplo Para o nosso país Parabéns Professor Sogabri Parabéns Professor Calazans Também E parabéns A todos vocês Que vieram aqui Prestar também Essa justa homenagem Muito obrigado O decreto Que a concede A honraria A ser a ortogada É de autoria Do vereador Professor Calazans Camargo A quem convido Para dirigir Os trabalhos Dessa noite Professor Calazans Camargo Vossa excelência Tem toda A prerrogativa Sinta-se à vontade Para dirigir Essa sessão solene Essa justa homenagem Até porque Peço desculpa Professor Sogabri Que eu tenho que me ausentar Por um outro compromisso E o professor Calazans Camargo Com certeza Irá continuar Dando continuidade A condução Desse trabalho Muito obrigado Professor Calazans Vossa excelência Sinta-se à vontade Sinta-se à vontade Sinta-se à vontade Boa noite a todos Obrigado Presidente Shakespeare Carvalho Saindo aqui né Bom É com muito orgulho Que nós estamos aqui Nessa homenagem Eu queria que Como faço sempre Aqui na presença do mestre Os mestres que estão aqui hoje Mestre Mitiharu Sogabi Mestre Sator Hirakawa Alessandro Puglia Alessandro Puglia Chico do Judô Os mestres Leandro e Coimbra Que estão ali também Onegash Mas Sejam bem-vindos todos vocês aqui Agradeço a presença Do nosso vice-prefeito Itamar Coppio Os comandantes Do 46º Batalhão Major Félix 1º Batalhão de Polícia O 46º O Major Félix E do 1º Acácio Eles que tem Vários projetos sociais Com o Judô Na Polícia Militar Fazer um trabalho Brilhante Nas comunidades As vereadoras presentes Anja Guaragnin Amélia Naomi Vocês da família do Judô Amigos Em geral Pessoal aqui Os militares de tiro de guerra Guarda civil Municipal Várias representações Aqui presentes Mostram o valor E a importância Do mestre Sogabi E nós aqui Nos sentimos muito orgulhosos Em poder estar fazendo Sua homenagem Na verdade Foi até difícil Nós conseguimos Adequar qual homenagem Fazer o mestre Sogabi Porque ele já tem Várias homenagens Né vereador Tem várias homenagens Aqui na cidade E o mérito esportivo O Biratã Pereira Maciel É Coube bem Nesse caso O mestre Sogabi Ele foi recém promovido Ao nono grau Para quem não conhece bem Não está familiarizado Com as graduações Do Judô Nós temos as faixas Coloridas Que são os quius Da faixa branca Até a faixa marrom Depois Da faixa preta Quando a pessoa Pega a faixa preta Já é o primeiro dan O primeiro grau Vai até o quinto grau E tem tempo Para isso Cada faixa Tem um certo tempo Uma certa carência Um conhecimento Mínimo obrigatório Desde a faixa branca E o primeiro grau É chamado Shodan E quando você pega O primeiro grau Preto É que você começa A entender o Judô E aí tem mais Eu sou o sexto grau Meus colegas ali São o sexto também Mestre Hirakawa É o oitavo E o mestre Sogabi É o nono grau A graduação mais alta Existente no Brasil O nono dan O mestre Sogabi Ele foi recém promovido Ao nono dan E ele tem 65 anos De prática de Judô Eu estou com 51 anos de idade Faço 52 esse ano Quer dizer É mais do que uma vida Uma existência Ao tempo de prática de Judô Do mestre Sogabi Não é verdade? E hoje aqui Essa homenagem É por essa conquista A conquista inédita Aqui na nossa região O mestre Sogabi Que é um professor Reconhecido em todo O território nacional Recebendo essa graduação De nono grau Estamos aqui Com a presença ilustre Aqui Do Alexandre Do Alessandro Puglia Que é o presidente Da Federação Paulista O mestre Francisco Cavalho Filho Que é o vice-presidente Da Confederação Brasileira O Chico também Tem uma participação Na vida pública Foi vários mandatos Vereador na cidade de Mauá São pessoas aí Que vieram Das suas cidades São Bernardo De Mauá Do ABC Prestigiar O mestre Sogabi Nós agradecemos Eu queria aqui Solicitar aqui Nós vamos ter aqui Uma apresentação Dos professores Aqui de São José dos Campos De Jiu no Katá Jiu no Katá É uma sequência técnica Do Judô Que é o Katá Da Suavidade O Ju É o mesmo Ju De Judô Leveza Flexibilidade E é um Katá Que não precisa Do Tatame Para ser feito Então ele vai ser feito Aqui Para vocês Gostaríamos de agradecer Também A presença De Jefferson Donizete De Lima Inspetor Regional Da Guarda Civil Representando A comandante Da Guarda Civil Municipal Maria dos Milagres Araújo De Farias Também Renato Montejo Secretário Executivo Da ACM De São José dos Campos Major PM Ricardo Ivo Subcomandante Do primeiro BPM1 Primeiro Sargento Alessandro Madeira Instrutor Do Tiro de Guerra De São José dos Campos E Márcio Mori Representando O Presidente Mário Niua Da Associação Bunquio Como o Professor Vereador Calazans Camargo Acaba de explicar Neste instante Assistiremos A essa apresentação De Juno Katá Com duas duplas O Sensei Leandro Alves Pereira E o Sensei Antônio Roberto Coimbra Também Os Judocas Fábio do Carmo Campos E Anderson Nilson Mariano O Sensei 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 Música 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 Parabéns, obrigado por abrilhantar o nosso evento, os professores faixas pretas que estiveram aqui participando, são atletas do grupo treinamento de Catar, aqui em São José dos Campos, que é comandado pelo mestre Sogabe, que é o nosso coordenador geral da prefeitura aqui dos treinamentos de judôs, atividades das escolinhas e das equipes competitivas, os mestres, os mestres Antônio Roberto Coimbo e Leandro Alves Pereira, representados São José dos Campos, muito tempo, jogos abertos, são medalhistas internacionais em apresentações técnicas, que são os catars, preservam a base técnica do judô, e hoje o Leandro, ele é instrutor de defesa pessoal da guarda municipal, e ambos são membros da diretoria regional de judô, fazem parte aí dos cursos técnicos para o exame de faixa preta, né, e esse é um dos legados que nós temos aqui do Vale do Paraíba, um dos legados do mestre Sogabe nessa área técnica, né, os seus alunos diretos, nós somos seus alunos diretos, essa capacidade técnica, então, parabéns, muito obrigado. Eu queria convidar nesse momento aqui o nosso amigo, o nosso colega, o senhor José Ângelo Trale, diretor superintendente da Unodonto São José dos Campos, o José Ângelo Faixa Preta, e vai representar aí a velha guarda, os alunos mais antigos, né, os senpai aí dos alunos do mestre Sogabe. Uxi, vocês vão me desculpar um pouquinho, né, a leitura, estou nervoso o suficiente para cometer alguns errinhos. Calazans, muito obrigado pela homenagem ao Sogabe, não preciso dizer o quanto a gente está contente. Boa noite ao presidente da mesa, Calazans, a quem eu cumprimento em nome de todas as autoridades presentes, e boa noite a todos os amigos da nossa querida família do judô. Fui incumbido de falar um pouco sobre a vida de sensei Sogabe, aqui em São José dos Campos. Missão difícil, dada a importância e a grandeza de sua trajetória e seus feitos. Ao mesmo tempo simples, pois seria somente falar com o coração de um filho honrado por tê-lo como segundo pai. Sogabe chega em São José em 73, trazido pelo saudoso seu Adelmo Liberato, para dar aulas de judô no tênis clube. Em menos de dois anos, já dava aula também no Clube Trianon, Jacareí, e abre sua própria academia, na Vila Maria, a Associação Sogabe de Judô, antiga Orion. Inicia-se, então, a formação da grande família, agregando os nomes que fazem parte da história do judô em nossa cidade, como Seu Jarbas, Sargento Artini, Sensei Amadeu, Sensei Irakawa, entre muitos outros. Em pouco tempo, formou as primeiras equipes e começa a trazer títulos para São José dos Campos. E mais que isso, começa a formar o caráter de umas dezenas de gerações de homens, que aprenderam com ele valores como lealdade, amizade, humildade, perseverança, respeito e determinação. E o pão com mortadela e maçã não podem faltar nunca num ônibus a caminho de uma competição. Não demorou muito para que o seu envolvimento com o poder público tivesse início e a primeira escolinha de judô no Centro Comunitário de Vila Industrial abrisse as portas para o acesso de toda a população. E esse esporte, que mais do que ensinar técnicas, ajudou na educação de tantas famílias, na prevenção ao envolvimento com o uso de drogas, no apoio e orientação a tantas crianças e jovens de comunidades vulneráveis, ou simplesmente pais que buscavam no judô uma forma de cuidar da saúde de seus filhos. Quem não lembra do Aroldão chegando no tatame todo fracote, franzino e até com problemas de saúde, e depois se tornou-se um grande atleta, um amigo nosso? Ou dona Cleide, mãe de Calazans, professora de muitos de nós, figura ímpar, levando seus dois filhos, que hoje formaram uma família de atletas, certamente muito influenciados pelo exemplo de sucesso de Sensei Sogabe. Hoje temos escolinhas de judô em quase todos os centros comunitários da cidade, onde a maior parte dos professores foi aluno dele. Em 1979, com a vinda de São Paulo do atleta e meu amigo Arnaldo Menani, São José passou a ter a equipe mais competitiva e passou a ser referência neste esporte no cenário nacional e até internacional, onde atletas como Macoto, Ricardo Sampaio, Fabião, Iassurriro, Feição, Remo, Murani, Herman, Iberê, Azevedo, o medalhista olímpico Luiz Omura, Mangueira, Sandro, próprio Sensei... Desculpa. Próprio Sensei Calazans, que faz parte também, era novinho ainda, né? E tem mais outros dinossauros do judô que honraram seus kimonos. Desde então, em todas as próximas gerações, vimos acumulando atletas de destaque e títulos estaduais, nacionais e internacionais. Hora de lembrarmos e falarmos das mulheres do judô, que durante um período teve sua equipe mais forte ainda que a masculina. E nomes como o da Preta e Ana Paula Parpinelli, que até onde eu saiba, é a única mulher aqui de São José que investiu sua carreira abrindo uma academia de judô. A essa altura, Sensei já estava ultrapassando os muros de nossa cidade e fazia história em outras cidades e estado, com cinco academias em Tabuna e Leos, proporcionando a todos nós inesquecíveis viagens de ônibus para lá e lembranças divertidíssimas, causos e mais causos do que apontávamos por lá, que certamente Sensei Sogabe preferiria esquecer. Infelizmente, o judô, mesmo sendo o segundo esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o nosso país, perde apenas para o vôlei, não faz parte do rol de esportes que remunera seus atletas à altura dos seus feitos. E Sensei Sogabe, um pai de família exemplar, pensando no bem-estar do futuro dos seus filhos, vai tentar a vida no Japão. Junto com a dona Maria, sua incansável companheira, que abriu mão inúmeras vezes das coisas da casa para socorrê-lo nas coisas do judô. O que deixou a todos nós, órfãos, de mestre, inspirador, e enquanto ele trabalhava por lá, um grupo por aqui, ao qual eu faço parte, pensando na importância para a mudança de cenário, termos políticos preocupados e dedicados ao judô, como política pública de esporte e educação e saúde social. Começamos a pensar e articular sua candidatura ao cargo de vereador, o qual foi eleito. Sensei Sogabe foi também secretário de esporte, deixando grandes contribuições na organização do judô de nossa cidade. Aproveito neste momento para pedir a vocês, atletas, a vocês, políticos, a vocês, atletas políticos, que respeitem esse legado que Sogabe nos deixa, dando continuidade às suas ações e projetos, e fazendo do judô sempre motivo de orgulho para todos nós e nossos filhos. Falei bastante, mas não é quase nada considerado a grandeza de sua trajetória. Sensei Sogabe, quero dizer, como jusvense, o quanto o senhor orgulha essa cidade. Como atleta, falar que o judô de hoje é o que é, graças à sua escolha de dedicar sua vida a ele. E como homem, eu sou eternamente grato por tê-lo como mestre. Muito obrigado, Sogabe. Convido agora, representando a família, o Yasuhiro Sogabe. Yasuhiro Sogabe é o filho do meio do mestre Sogabe. E foi um dos atletas mais fortes do Brasil. Se fosse nos dias de hoje, certamente teria uma medalha olímpica. Juntamente aqui, Arnaldo também, com um cumprimento especial ao Arnaldo Menani, que está aqui presente também, um dos maiores atletas do Brasil também. Boa noite a todos. Vereador Cláudio Calazans Camargo, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui dessa casa. Bom, eu tentei trocar também aqui, que é mais difícil falar do que fazer uma apresentação do judô. Tentei trocar com o Leandro, com o Conheiros, mas não aceitaram. Porque a família, a família do judô, ela é grande. Eu tenho irmãos na Bahia, tenho irmãos em Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas, negros, loiros, brancos. A família é grande. Quem apoiou mais do meu pai do que o Leandro aqui? Difícil. Então ele faz parte da família, não tem como dizer que não. Eles passam muito mais tempo com ele do que eu. Agradecer o vereador Calazans Camargo por essa homenagem, esse projeto que culminou nessa homenagem. Vereador Calazans, que é judoca, que eu tive o prazer também de representar a cidade juntamente com ele, quando ainda éramos atletas, e também posteriormente na comissão técnica. Agradecimento também ao sensei Yoshinuki Shimotsu, que não está presente aqui hoje. juntamente com o presidente da Federação Paulista, o sensei Alessandro Puglia, e também o nosso amigo Chico do Judô, vice-presidente da Confederação Brasileira, que tiveram essa sensibilidade, esse olhar técnico, de iniciar esse processo de graduação do sensei Sogabi. E parabenizar também todos os alunos desse professor, que ao longo dessas décadas de ensinamento de Judô, procuraram aprender a essência do Judô. Os alunos que acreditaram nele, se empenharam profundamente para ter o conhecimento do Judô. Eu queria lembrar que o trabalho de um professor, ele é avaliado pelo desempenho dos seus alunos. Por isso que toda essa homenagem se estende a todos vocês. Alunos também que se tornaram professores e não se limitaram apenas a aprender. Eles procuraram repassar todo o conhecimento para os seus alunos. De nada adianta nós termos conhecimento sem que nós consigamos repassar esse conhecimento. e também aos pais que confiaram o seu mais precioso valor para esse senhor que está sendo homenageado aqui. É só lembrar que é uma responsabilidade muito grande um pai confiar o seu filho uma criança um adolescente ou até um adolescente muitos desmiolados como éramos. Nas viagens e campeonatos de dias para outros estados vários finais de semana em campeonatos regionais estaduais e assim por diante. E até um grupo de adolescentes sozinhos com ele numa excursão ao Japão. A responsabilidade é grande. Então em nome da família eu agradeço a esses pais que deram esse voto de confiança. Em especial agradecer todos que comemoraram mais do que ele próprio com essa conquista. Isso é o quê? isso é ser um discípulo isso é ser um aluno. Por isso que eu gostaria de só mencionar uma frase de Leonardo da Vinci que é lastimável o discípulo que não ultrapassa o seu mestre. E aqui não foi diferente. Muitos alunos estudaram se aprimoraram professores que se aprimoraram tecnicamente tornaram-se codanchas professores atletas renomados mas em nenhum momento teve o desrespeito com o seu mestre. o importante não é ultrapassar o seu mestre mas sim o respeito com ele e que todos estão mostrando no dia a dia. Por isso eu gostaria de enaltecer esse respeito dado a ele. Eu presencio diariamente os alunos efetuando o Zanrei que é o cumprimento do judoka inclusive fora do tatame que é o que o judô prega. O judoka não é apenas dentro do tatame e sim fora dele também. E ao nosso pai eu digo que é com muita felicidade e satisfação que a nossa família parabeniza por essa gradação por essa conquista que foi merecida foi suada e justa nunca perseguida nunca procurada e nem solicitada. Em nosso meio o senhor sempre foi uma pessoa venerada pela sua sabedoria ídolo para as crianças muitas vezes tirando para os adolescentes para os atletas parceiro para os mais de idade e que tudo isso significa significa que é um professor isso é ser pai isso é ser mestre e com tudo isso só deixa claro que que essa graduação consagrou que o senhor não criou herdeiros e sim filhos discípulos agradeço a atenção boa noite a todos solicito nesse momento ao presidente ao vice-presidente da confederação brasileira judô professor francisco de carvalho filho que faça uso da palavra boa noite a todos quero aqui cumprimentar calazãs camargo que preside os trabalhos de hoje como vereador e como professor cumprimentar toda todas as autoridades aqui presente não podendo não podendo deixar de citar aqui o deputado Nishimoto e também o presidente da federação Alessandro Puglia que vem essa solenidade não como obrigação mas como dever de estar aqui presente nesse ato quero cumprimentar aqui as vereadoras até para demonstrar que o judô não é o clube do bolinha que só tem homens lá dentro quero cumprimentar aqui sentado lá de fora como professor eu quero cumprimentar que já muitos anos como atleta representando não só São José depois que veio para cá mas o Arnaldo Menani que todos nós que militamos no judô temos um orgulho muito grande de você Arnaldo não só pelos resultados que você trouxe para o nosso estado e para o nosso país mas como pessoa como referência para todos nós que militamos no judô tenho muito orgulho de você Arnaldo quero nesse momento cumprimentar então o professor Sogabi professor que deu a sua vida pelo judô fazendo uma escola que eu como garoto morava na região do ABC em Mauá ali tinha um corredor da colônia japonesa onde eu fui criado e muitas vezes acompanhava aqueles que vinham treinar na academia D. Pedro tinha o Mitsu que a gente chamava de Mitil que me trazia de vez em quando e lá eu encontrava na academia D. Pedro no centro de São Paulo do Parque D. Pedro aluno do professor Kihara o professor Mitijaro Sogabi isso há mais de 50 anos atrás eu via o professor Sogabi já naquela época fazendo isso que vocês estavam demonstrando servindo de o que para o professor Kihara e de lá para cá a trajetória dele não foi outra senão o sacerdócio porque muitas pessoas escolhem uma profissão e dela não fazem só o sustento da sua família e sim uma projeção de riquezas pessoais isso em toda a sociedade capitalista é natural mas algumas pessoas abrem mão disso muitas pessoas muitas vezes dão a sua vida pela educação pelo esporte e pelo esporte e educação junto como foi o caso do professor Mitijaro Sogabi que o professor Sogabi se o legado dele foi de resultados para a cidade de São José dos Campos para nós do judô que o conhecemos de outras cidades esse não é o legado muitas vezes nós apanhamos dedos nas equipes né Sogabi ele já disse que cansou de bater na minha equipe aqui ele falou já de discursos que ele apresentou mas não esse é o legado que eles nos deixam não Arnaldo o que o Sogabi nos deixa é um exemplo de vida de dedicação de formação de educação porque o judô não pode cair na vala comum de outras modalidades que muitas vezes preparam as pessoas somente para lutar como se fossem dois animais essa não é a escola do professor Mitijaro Sogabi a escola dele é de formação de pessoas de indivíduos e como consequência o resultado esportivo e não como objetivo principal portanto eu quero dizer na noite de hoje que qualquer homenagem que nós fizermos ao professor Mitijaro Sogabi é pouco é muito pouco diante do trabalho que ele fez da renúncia que ele fez da família dele que eu tenho certeza que a sua esposa e seus filhos sabem disso que ele não ficava dentro de casa porque quem faz judô eu vejo aqui várias pessoas que militam no judô fazem uma renúncia da sua família para poder se dedicar a esse esporte e o Sogabi fez isso todos que estão aqui conhecem a vida dele sabem do que eu estou dizendo portanto professor Sogabi eu acho que o senhor cumpriu a sua missão mas tem muito ainda para produzir pelo conhecimento por aquilo que o senhor pode nos dar mas o que nos deu já é muito grande porque nesse país onde nós vemos constantemente na televisão as demonstrações não só de crimes mas também de não compromisso com a saúde com a educação com as pessoas principalmente está aí o resultado na televisão recentemente do roubo que é feito nesse país e isso não faz parte da escola do professor Amitihara Sogabi esse não é o caminho que ele nos mostrou esse não é o exemplo que ele nos deu portanto eu peço a vocês que todos que militam dentro do judô quer seja nessa cidade ou nesse estado onde nós passamos quando vê o professor Amitihara Sogabi numa outra calçada atravessa a rua e vai lá cumprimentar ele baixa a cabeça para ele cumprimente o professor porque se vocês não sabem o resultado do Japão o resultado que eles têm é muito grande porque lá a única profissão que não tem que baixar a cabeça para o imperador são os professores essa é a verdadeira valorização para aquele que educa e forma essa é o verdadeiro exemplo que nós temos que dar para o professor Sogabi no dia a dia a cada um de nós que encontrarmos ele na rua ir lá e cumprimentar e dizer para ele demonstrar para ele o carinho que nós temos por ele porque isso é demonstração de carinho de respeito então professor sinto orgulhoso de poder falar na sua homenagem na noite de hoje e quero pedir a todos que muitas vezes medalha é fácil de dar troféu é fácil de dar mas o carinho é o mais difícil e eu queria que todos demonstrassem aqui um grande carinho para o professor Amitihara Sogabi em pé dando uma grande salva de palmas para ele como grande homenageado e boa noite muito obrigado a todos obrigado professor Francisco eu queria aqui me desculpar inclusive aqui mas fazer uma o que eu não citei no início aqui da abertura dos trabalhos na minha fala inicial mas eu queria dar um grande abraço já concedendo a palavra dar um grande abraço ao deputado estadual Erwin Shimoto que é um colega da juventude aí colega da ETEP né fomos colegas é um esportista também amicíssimo do meu irmão do meu irmão Gêmeo Rubens faz favor boa noite a todos não precisa pedir desculpa não Calazan nós somos irmãos nós somos amigos e a gente não tem que ter formalidade não tá fique à vontade como você disse você o Rubens Calazan seu irmão Gêmeos são grandes amigos a gente tem um respeito tremendo por vocês e parabéns com toda sinceridade e com todo coração pela homenagem que você faz hoje ao professor Michiharu Sogab você foi muito feliz nessa oportunidade de lembrar dessa homenagem ao tempo que ele recebe então essa graduação de nono nono dan né nono grau parabéns mesmo Calazan você tem sido para mim um grande orgulho como eu tenho ouvido de outras pessoas especialmente de seus familiares você tem sido um representante político que orgulha a sua família que orgulha aos seus amigos então parabéns eu tenho muito orgulho de você cumprimentar o professor Michiharu Sogab o sensei é muito emocionante tudo isso é que falam sobre o senhor os testemunhos aqui bastariam para eu sair dessa noite aqui muito satisfeito porque eu conhecia ainda muito pouco é de você nós estivemos juntos na Câmara Municipal vereadores de 97 né 2000 Itamar Copp nosso vice-prefeito aí estivemos juntos naquele período e foi muito bom conheci um pouco hoje eu estou conhecendo muito mais pelos testemunhos dos amigos dos familiares estou muito satisfeito de ouvir então aproveito para cumprimentar com todo carinho o professor Sogab a sua esposa que o acompanha sempre cumprimentar o vice-prefeito então Itamar Copp antigo colega de Câmara agora vice-prefeito de São José dos Campos muito satisfeito de reencontrá-lo em cada momento cumprimentar o presidente da Federação Paulista de Judô Alessandro Puglia e também o vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô o senhor Francisco de Carvalho né filho cumprimentar aqui da mesa também os nossos representantes da Polícia Militar do nosso comando da Polícia aqui o Tenente Coronel Acácio e também o Major Félix que está acompanhado aqui de outros amigos da Polícia também a corporação que a gente respeita muito hoje de manhã estivemos com alguns dos amigos da Polícia Militar e eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que vocês fazem aqui alguns membros da corporação representando o Coronel Nicoluc comandante aqui do batalhão também o Jefferson que é da Guarda Civil Municipal um prazer reencontrá-lo e as pessoas que aqui falaram eu desde o início quando chego eu já vou cumprimentando os amigos porque é tão bom ter amigos é tão bom a gente caminhar com pessoas do bem pessoas de bem e o Tralho aqui que falou em nome dos velha guarda falaram né dinossauro Zé Ângelo Tralho bonita palavra que você deu eu conheci muito a história do professor aí quando você começou a contar de 73 quando veio as viagens as bagunças que vocês fizeram vocês tem que pedir perdão viu vocês aprontaram muito pelo que você relatou aqui mas parabéns a todos os judocos a família é do judô o Márcio Canachiri todos os colegas aí uniformizados tanta gente querida que a gente encontrou logo na chegada aqui e os vereadores todos os vereadores que está aqui a melhor nome e a Ângela Guadagnin representando também a Câmara Municipal os parentes né o Yasurir o Coite e os netos e todos que fazem parte da família olha a satisfação é muito grande de encontrar os amigos e poder ver uma homenagem merecida como é essa que é oferecida ao professor Sogabe e ainda mais nessa área né que é o esporte que é o judô e eu gosto muito porque desde o início da nossa participação na política eu escolhi fazer parte de comissões ligadas ao esporte né então na Câmara Municipal sempre pedi a comissão de esporte na Assembleia Legislativa há seis anos eu faço eu faço parte da comissão de esporte e pedi novamente para continuar mais esses dois anos que é cada BN vai renovando e a gente sabe que o esporte ele promove o cidadão e esse essa homenagem está ajudando a reforçar mais ainda isso que é o necessário né valorizar o esporte valorizar todo o respeito que existe entre os atletas e quando eu falo em respeito eu percebo assim essa disciplina e o respeito que há entre as pessoas né cada amigo que a gente encontra o professor Murani o professor Robson o Jefferson também que é do judô a polícia militar tem um trabalho aí muito importante sendo feito né com os os militares que são também professores de judô são professores de educação física juntamente com alguns outros professores como Murani dando aula de judô a tantas crianças a tantos jovens e a gente vê a transformação dessas vidas a gente fica muito satisfeito né pessoas como professor Hirakawa que está aqui com o Fernando né o seu filho é tão bom ver esses que se dedicam ao esporte se dedicam a essa que eu considero como foi falado aqui o professor Sogabe e tantos de vocês é cumprem uma missão importantíssima né e continuem dessa forma é o professor Calazans né com academia e fora da academia também sempre passando esses ensinamentos a disciplina o respeito isso daí é uma missão importante no meio de uma sociedade que a gente vê muito corrompida e é importante que tenha o esporte sendo um instrumento para promoção do ser humano e aquilo tudo que vocês passaram e que eu ouvi aqui confirma e eu fico por isso muito satisfeito professor Michele Sogabe parabéns por tudo que você fez até hoje vai continuar fazendo a gente sabe porque a gente pede para Deus te dar saúde continuamente você e a sua família abençoando de todas as formas para que essa missão continue e alcance muitas crianças muito jovens muitos adultos porque tem sido bom até agora pode continuar sendo melhor ainda eu quero agradecer o convite que foi feito viu Calasana e a Câmara Municipal para a gente participar desse evento e quando é uma homenagem a alguém eu sempre digo eu gosto muito porque no dia a dia às vezes a gente ouve falar bem de uma pessoa ou mal de uma pessoa a gente não sabe o que é verdade mas aqui a gente ouve a verdadeira história de uma pessoa e o Sogabe merecidamente recebe a sua homenagem e eu fico assim muito contente porque nessa hora a gente conhece melhor aquele que está sendo homenageado e a gente passa a respeitar muito mais essa história que o Michiharu Sogabe tem e há tantos que nós acompanhamos no dia a dia pessoas dignas pessoas que merecem o reconhecimento merecem esse nosso respeito e é isso que vale defeito todo mundo tem mas os elogios que a gente deve dar às pessoas acho que a gente precisa fazer eu conheço um verso bíblico que a gente aquilo que a gente deve a gente tem que pagar algumas pessoas ou ao governo tributos impostos mas a quem merece honra a gente deve dar honra e o professor Sogabe merece ser honrado e essa noite é uma oportunidade muito boa para honrá-lo e eu só para finalizar eu nunca ouvi em todo o tempo que eu conheço o professor Sogabe nunca ouvi alguém falar qualquer coisa contra a sua conduta contra o seu caráter isso daí bastaria para a gente respeitar e admirar a pessoa do Sogabe e com esses testemunhos hoje aqui relatados a gente fica muito mais satisfeito conhecendo essa história brilhante admirável que tem a vida do professor Sogabe então parabéns Deus dê muita saúde para continuar cumprindo essa sua missão e a todos quanto tem essa missão também juntamente com o professor Sogabe obrigado boa noite a todos obrigado pelas palavras deputado Elio Nishimoto e a igreja do Elio Nishimoto também tudo está livre meu irmão faz parte também é uma igreja voltada para evangelização descendente japonês também e eles tem um trabalho de judô em Campos do Jordão projeto Plátanos que é um projeto vitorioso parabéns inclusive a Suzana Calazana minha sobrinha é professora lá em Campos do Jordão vários atletas até campeões paulistas o ano passado né Elio bom vamos dar continuidade e eu peço aqui a palavra ao nosso amigo também amigo da nossa família foi aluno da minha mãe grande vereador de São José dos Campos médico que aí lidera aí os transplantes de fígado na nossa cidade né que é um exemplo para o Brasil né o nosso vice-prefeito Itamar Copio nesta oportunidade representando o prefeito municipal Carlinhos de Almeida Boa noite a todos é um prazer muito grande estar presente nessa homenagem tão justa né de hoje queria cumprimentar inicialmente o presidente da cama autor da propositura o nosso amigo de muito tempo o vereador Calazans Camargo queria cumprimentar o meu colega amigo de muita luta e também o Elio Nishimoto tem honrado a cidade lá em São Paulo na Câmara na Assembleia Legislativa cumprimentar aos vereadores a vereadora Anja a vereadora Amélia do BPM o Tenente Coronel Acácio né o Major Félix é um prazer e em especial aqui também ao nosso homenageado hoje essa feliz homenagem essa iniciativa muito importante muito correta muito esperada que pra mim Sogabe é um professor Sogabe é um privilégio hoje estar aqui presente primeiro não como representando a Prefeitura em nome do Prefeito Canizio Almeida mas acima de tudo representando a amizade o carinho que a cidade toda a região toda o país todo mundo tem com você porque você é uma pessoa que tem demonstrado nesses anos todos esse trabalho tão honrado que tanto uma árvore frondosa que tantos frutos deu de qualidade né que representaram o Arnaldo que o Menani também é um prazer cumprimentá-lo muito tempo que eu não via mas dizer que pra nós todos não só aqueles que foram levar o nome do país de São Paulo de São José fora nas disputas que também falou aqui o nosso vice-presidente lá da Federação de Judô mas o exemplo e tudo que o nosso professor Sogabe tem feito a nossa ex-prefeita e a vereadora Ângela tem feito pela cidade Hélio deputado só este ano fazendo Judô entre crianças e adolescentes nós temos 3.500 pessoas só na prefeitura aqui em São José dos Campos fazendo esse trabalho dia a dia ensinando orientando encaminhando mostrando o caminho correto da disciplina da orientação dos futuros homens que nós tanto precisamos homens honrados em São José dos Campos aqui no país que tem o comando dos 25 professores que aqui o professor Leandro também que o acompanham e ajudam a encaminhar essas crianças esses jovens são 3.500 só em São José dos Campos imagina nesses anos todos que o nosso professor Sogabe acompanhou comandou quantas crianças que é o maior trunfo que eu acho do nosso professor Sogabe tirou do meio que podia estar vulnerável e se encaminhou a virar verdadeiros homens verdadeiros patrióticos verdadeiros brasileiros só isso já vale tudo o que o nosso Sogabe deu além disso uma pessoa honrada pai de família dona Maria queria cumprimentá-la também os seus filhos os netos dizendo que é um exemplo de homem exemplo de cidadão exemplo de professor e nada mais Calazans professor Calazans que tem a sua mãe que sempre foi nossa professora de música dona Cleide honrada enérgica que cobrava disciplina que nada mais do que homenagear um professor professor que ensina as pessoas que encaminha as pessoas então é com muito é com um grande privilégio que eu venho hoje aqui ao Sogabe quando o Calazans me cobrou hoje ele me corbou doutor você vai estar lá na homenagem do Sogabe eu falei não eu não liguei não eu já está aqui na minha agenda estou aqui firme estou lá faz questão de estar porque eu o conheço conheci a sua trajetória conheci a trajetória dele nas dificuldades todo mundo acho que tudo é a coisa é as mil maravilhas mas o Sogabe passou momentos apertados de saúde ele foi com seu preparo assumiu avançou nisso tudo e hoje está aqui mais com a saúde sobrando saúde aqui para nós e com esse coração enorme de tanto bem de tanta coisa boa que ele tem feito em prol dos nossos cidadãos dos nossos joseenses dos nossos brasileiros então Sogabe parabéns mais uma homenagem parabéns por tudo que você tem feito aqui em São José dos Campos por essa essa juventude que você tanto tem encaminhado e parabéns para nós todos que temos esse privilégio de hoje mais uma vez estar presente o tio homenageando muito obrigado e que continue assim estimulando não pare você não pode parar porque se parar a coisa enferruja então você tem que continuar nesse seu caminho sempre jovial aí com vontade de poder ajudar e fazer o bem para as pessoas parabéns aos discípulos deles que estão aqui sempre com ele ajudando acreditando porque nós sabemos como é esse homem é a estirpe desse homem a honradez desse homem e tudo que ele fez em benefício da nossa cidade da nossa população obrigado parabéns só queria complementar aqui que o doutor Itamar é cópia judoca também é faixa marrom e também foi aluno do mestre Sogabe senhoras e senhores este certamente é o momento mais importante desta cerimônia é com grande prazer que neste instante passaremos as mãos do senhor Mitiharu Sogabe a medalha mérito esportivo Ubiratã Pereira Maciel pedimos que o vereador professor Calazans Camargo autor da propositura faça a entrega desta láurea sensei Sogabe por gentileza poste-se em frente à mesa para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo de São José dos Campos Minha cidade como tantas que já vi tem crianças nas calçadas gente humilde nos jardins tem avenidas praças praças ruas asfaltadas todas muito iluminadas como é bom viver aqui céu sempre aberto pega limpa e hospitaleira paraíba mante queira criou asas pra voar um povo unido branco, negro imigrante operário estudante seu destino é prosperar meu São José dos campos tão floridos edifícios coloridos não me canso de te amar esta casa também deseja homenagear a senhora Maria Mitiko Sogabe esposa do sensei Sogabe a quem pedimos que se dirija à frente da mesa convidamos os netos Dereck e Deac Sogabe e Isabela Sogabe para que em nome do vereador professor Calazans Camargo façam a entrega de um buquê de flores e de um buquê e de um buquê Amém. 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 Sensei sentiu a dificuldade do grupo que já existia para assimilar aquilo que ele tinha em mente. Ele veio com o objetivo. Ele foi trazido aqui pelo saudoso Adelmo Liberato, diretor de esportes do Tênis Clube de São Zé dos Campos, homem de grande visão. E o Sensei Sogabe tocou esse convite, esse desafio. Eu e muitos outros que vamos depor aqui para vocês, tivemos esse, vamos dizer, privilégio de estarmos aqui recebendo os ensinamentos, as broncas, recebendo muito do Sensei Sogabe. Como verdadeiro pai de uma família que dos filhos tem que puxar a orelha para ensinar o caminho correto, que de repente nós estamos fazendo com a melhor das intenções. No judô ele representa tudo, pode-se dizer tudo, porque o professor Sogabe ele reúne energia, ele reúne técnica e era o que estava precisando aqui em São José dos Campos. Nada mais justo de dar esse nono grau para o professor Sogabe, devido a competência dele, viu? É muito merecida, não tem dúvida. Inclusive, eu quero dar os parabéns para ele. Eu conheço o professor Sogabe desde que ele chegou aqui em São José dos Campos para ser técnico de judô, técnico professor de judô no tênis clube. O professor Sogabe representa um divisor do judô, o que existia antes em São José e depois da vinda do professor Sogabe. O professor Sogabe foi responsável por colocar a modalidade de judô de São José dos Campos, colocar São José dos Campos na modalidade de judô como uma das melhores cidades do Brasil nessa modalidade. O esporte de São José deve muito ao professor Sogabe. E essa é uma justa homenagem que se presta a esse grande esportista. Sogabe, parabéns por todos esses anos de trabalho junto ao judô ou à frente ao judô. A importância que você tem na educação das crianças, na formação das crianças, das escolinhas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Parabéns novamente pelo nono grau e vamos festejar juntos. Parabéns, em São José e Sogabe, pela conquista do nono dan. É um orgulho pra mim o senhor ter participado na minha vida como pessoal, como profissional, como judoca. É um orgulho pra gente ter o senhor participando de todas as atividades do judô e a gente tá sempre aprendendo a cada dia mais com o senhor. Parabéns. Desde quando aluno, só como aluno pra competir e tal, principalmente depois comecei a dar aula. Muitos ensinamentos de como passar alguma técnica, de como ministrar a aula mesmo. Até coisas que às vezes é simples, que a gente às vezes não percebe quando tá começando. Um detalhe, correção de alguma coisa assim, que o sensei tem um olho pra ver coisa errada, pra corrigir, que a gente às vezes acaba pegando esses detalhes, né, de ver postura, ver a entrada do golpe. Às vezes num simples cumprimento, o sensei vê coisa pra corrigir. E a gente acaba aprendendo bastante com isso. Parabéns, sensei e sensei Sogabe, pela graduação no nono dan, mais que merecida. Professor Sogabe, gostaria de agradecer do fundo do meu coração tudo que o senhor fez pelo judô de São José dos Campos, de São Paulo e do Brasil. Agora, nesse momento, professor, aqui, falando pro senhor, fico vendo um filme da minha vida desde criança ao lado do senhor. Professor Sogabe, quando o senhor nos levávamos nas competições, de manhã chegando no ônibus, as viagens pra Bahia, que tivemos sempre juntos, e o senhor sempre como paisão cuidando de cada um. Professor, quando nós viajamos pra São Paulo, nos nossos cursos, o senhor sempre preocupado com a aprendizagem de cada um, com a técnica que cada um tá fazendo, professor. Isso tudo eu venho agradecer pro senhor. É assim, coisas que nos marcam muito, professor, é o senhor sempre preocupado com o dia a dia de cada aluno. E não só dentro do Tatame, mas fora também. O senhor tá sempre preocupado com o aluno, o senhor tá sempre preocupado com o bem estar de todos. Professor, o senhor ganhou um grande espaço no meu coração. A minha vida, professor, eu devo muita coisa ao senhor. Muito obrigado, professor Sogabe, e parabéns por esse nono Dan, que já demorou, tava demorando pra chegar. Muito obrigado, professor. Fazer essa homenagem pro sensei Michiharu Sogabe, pra mim, é uma enorme satisfação e uma enorme honra. Há 38 anos, o sensei Sogabe passava na minha casa pra me pegar, eu e meu irmão, os irmãos Kina, os irmãos Suzuki, pra levar pra treinar. Na variante, na variante dele. Então, hoje, fazer essa homenagem, realmente, é um grande prazer. sensei Sogabe, você é, pra mim, um dos meus grandes mentores. Uma das pessoas que mais me influenciou positivamente. Pra mim, um exemplo de judoca, um exemplo de mestre e um exemplo de homem. Eu agradeço muito a honra e o privilégio de ser seu amigo há quase 40 anos e ter o seu respeito. Arigato! O FADEMP, que é o Fundo do Esporte Amador, que deu condições, chance, pra inúmeros atletas da nossa cidade se desenvolverem, se apresentarem, disputarem em nome da cidade. O que era só antigamente, muitas vezes até hoje a gente vê, o incentivo ao esporte profissional. E o incentivo ao esporte amador, não profissional, é que acaba desenvolvendo grandes atletas, que até depois leva o nome da nossa cidade, do país, pra outros locais. E quando eu fui estudar na ITEP, o Calazans começou com a turma de judô na ITEP. O Calazans me levou pra tênis clube e lá tive a oportunidade de conhecer a sensei Sogabe pessoalmente. E ele, de imediato, já me convidou pra treinar pelo tênis clube. E lá começou a minha carreira no judô. Eu me formei técnico, comecei a trabalhar com as empresas aqui no Vale do Paraíba. E, paralelamente, eu fazia parte da equipe da cidade de São José dos Campos. Sempre treinando com sensei Sogabe aí durante os anos 80 e anos 90. Então, pra mim, é uma pessoa que serviu como referência na minha vida. É um amigo que eu tenho até hoje como amigo. Sou amigo dos filhos deles e de infância dos filhos. E, sempre que puder, eu vou homenageá-lo como estou homenageando agora. Porque, pra mim, é um grande amigo, uma grande referência da minha vida. Obrigado, sensei. Parabéns e muita saúde e muita felicidade por muitos anos aí. Obrigado. Eu vim de longe. Estava no Projeto Futuro. E acabei conhecendo aqui em São José uma família que foi muito bem acolhida. E, nesse acolhimento, eu tive sensei Sogabe praticamente como um pai pra mim. Falar dele é bem difícil, né? Fico até meio emocionado. Porque foi ele que me ajudou quando eu cheguei aqui em São José. E, até hoje, estou aqui graças a ele. É... Então, só queria parabenizar a ele por esse nono dano. Mais que merecido. Uma pessoa muito especial. Muitas vezes tirou dinheiro do bolso dele pelo judô. E a pessoa, o homem que ele é, se um dia eu for metade, eu agradeço a Deus. Quero agradecer a toda a comunidade joseense que hoje veio homenagear o meu pai pela conquista do nono dano. É... Ele que trabalhou muito pelo judô desde quando era pequeno. Acompanhava ele na academia lá na Vila Maria. É... Depois na Estímulo. Hoje no Tênis Clube. Né? É... Ele... Viveu toda a vida dele no judô pelo esporte. Pelos princípios que ele queria passar para a comunidade. É... Eu me orgulho porque eu também aprendi muito com ele. É... E... Eu também quero agradecer a ele. Pelo... Pelo que eu aprendi no judô. Que hoje... Acho que eu perdi a conta de quantos amigos consegui fazer. E meu pai, milhares e milhares de amigos que ele tem pelo Brasil, pelo mundo. Me orgulho muito hoje esse dia. Ele está conseguindo... Está conquistando esse mérito. Que hoje... Muito obrigado. E... Bom, já estamos chegando ao final. Eu vou pedir ao mestre Mitihara Sogabi, sei que hoje foi uma atividade muito emocionante, né, sensei? Mas vou pedir ao mestre Sogabi que faça o uso da palavra, até para agradecer ao carinho de todas as pessoas, muitos outros estão nos assistindo pela TV Câmara, né? Nós vamos passar no Esporte 10 também, vai ficar registrado, tá? Vão postar no YouTube e esse momento tão importante vai ficar registrado para sempre. Então, mestre Sogabi, por favor, fique à vontade para fazer o uso da palavra. Boa noite. Eu pedi ajuda para o doutor, não sei se meu coração vai aguentar. Doutora Ângela, por favor. Depois de tudo isso, haja coração, né? Vai ser difícil de aguentar até o fim, hein? Primeiro, quero cumprimentar a mesa, a autoridade presente, em nome do meu amigo, Judoca, vereador Carazans Camargo. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes que valorizaram muito essa homenagem. Não esperava tanta emoção, tanta alegria, né? Ver tantas pessoas nesta homenagem. Então, agradeço a todos vocês da mesa e também queria lembrar de agradecer o professor Carazans Camargo pela essa propositura, dessa homenagem. Judoca, delegado regional, onde a família me ajudou muito. Falando em família, quero citar a família do José Angelo Trari, a família do senhor Osako, Harutaka Osako, Beto Sakuragi, Maurício Yukoyama e outros familiares que me acolheram quando eu estive aqui em São José, no ano de 1973. Foi o grupo que mais deu essa força, como disse os que fizeram uso da palavra, a família unida, forte, que deram essa sustentação. Aos professores, atletas, né? Do passado, como José Angelo, professor Satoru Hirakawa, hoje graduado já, na época atletas, professor Coimbra, Leandro e o veterano atleta Arnaldo Menandes. Foi o quarteto do Kodokan que turma diz, né? Foi as pessoas que mais me deram essa força, junto com as familiares que estão aqui presentes, né? Vieram mais depois, mas foram o início da minha jornada aqui em São José dos Campos. Também quero agradecer a Federação Paulista, a Delegacia Regional do Vale do Paraíba e a Câmara Municipal, também a Secretaria de Esporte, né? Que deu essa, toda essa trajetória para eu chegar nesse estado tão agradável que eu cheguei, mas foi graças a essa ajuda de toda essa entidade, todo o pessoal, principalmente seu Adelmo Liberato, Artine da Silva, seu Jarbas Ferreira, que foram os dirigentes que mais me ajudaram para chegar a essa graduação. E fica difícil de falar de todos os pessoal que me ajudaram. Talvez eu venha cometer alguns deslizes, mas eu peço perdão porque foram muitos que me ajudaram. e quero também agradecer a família que muito me apoiaram. Se não fosse o apoio da família, talvez seria difícil chegar nessa graduação. Como disse os judocas, judô é trabalho durante semana, feriados, principalmente nos domingos, então deixava muito ausente a família. Mas com a compreensão a gente chegou a levar essa difícil incumbência de ser técnico, pai, amigo, mas a gente chegou com o apoio de todos vocês, graças ao apoio senão não teria chegado a essa graduação. Quero agradecer muito a vereadora doutora Ângela Guadalini, ex-prefeito, quando deu o início desse trabalho, né, para começar a desenvolver o trabalho na prefeitura, quando ela sancionou o projeto de FADIMP, dando essa força que a modalidade de judô continuasse com todo esse vapor para chegar nesse estágio. Muito obrigado, doutora Ângela, se não fosse a confiança que a senhora me deu como um cargo de secretário depois esse trabalho que eu consegui fazer após o trabalho das criançadas nos bairros, como disse os que antecederam aqui, o trabalho da cidadania, formações, tudo isso foi a senhora que iniciou esse trabalho aqui, dando esse apoio para mim. E quero também cumprimentar a vereadora Amélia Naomi, doutor Itamar, que na época eu estive passando também pela Câmara. Foi na Câmara também quando os senhores me deram todo esse apoio para oficializar o FADEMP junto com a prefeita quando sancionou essa verba, essa lei do FADEMP. Foi o princípio, o começo de todo esse trabalho. Então, quantos trabalhos, quantas atividades para a comunidade? Não foi só o Sogabe, foi toda essa família que me ajudou a desenvolver esse trabalho. Se não fosse essa ajuda, principalmente dessas pessoas citadas, eu não teria chegado a essa graduação. O presidente da Federação Paulista, o senhor Púlga, eu não seria o judoca, nono dan, professor Francisco, não chegaria se não fosse apoio de vocês na Federação Paulista, no Vale do Paraíba, delegado regional, Calazans Camargo, e, enfim, os professores graduados na época como atleta, como citei, hoje já graduados, a famílias que mais deu o suporte. Tudo isso foi a conquista de judô para a cidade de São José dos Campos. Não cheguei sozinho. Se não fosse essa grande ajuda, não estaria como vereador, como secretário ou como nono dan. Infelizmente, eu tive esse privilégio, essa alegria de receber essa confiança e chegar onde eu cheguei. Então, não tenho palavras, seria muito difícil eu dizer com essa maneira de eu expressar, talvez seja muito ruim de ouvir, mas só queria agradecer a todos pelo tudo que vocês fizeram até essa data para eu chegar nesse nono dan e receber essa medalha Ubiratã que nós podemos até lembrar dos jogos abertos, o atleta Ubiratã dormindo junto no alojamento humilde como muitos disseram, então receber essa homenagem desse atleta também é um grande orgulho para mim. Muito obrigado a todos e desejo muita saúde e muita luta para a frente. Muito obrigado a todos. Aplausos 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 Antes de ceder a palavra ao presidente desta solenidade para que ele faça as considerações finais, peço a toda a família, filhos, netos, sensei Sogabe, senhora Maria Mitico, que se posicionem em frente à mesa para podermos tirar uma foto da família. Uma medalha, com um buquê, tudo o que a família tem direito. O professor vereador Calazans Camargo também pode se posicionar para tirar uma foto junto com a família. Podem se posicionar aqui em frente à mesa. E depois também pedimos para os alunos não irem embora porque será a vez de vocês também fazer essa foto com o sensei Nichiharu Sogabe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Por favor, os alunos podem subir até a mesa E aí E aí Agora é uma galera mesmo, né? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto